Esse movimento hoje é para barrar a Base Nacional Curricular Comum, que seriam os conteúdos que deveriam ser trabalhados hoje no currículo do ensino médio integrado. Essa Base Nacional Curricular Comum, ela vem também junto com a reforma do ensino médio. Então o que significa a reforma do ensino médio hoje dentro do Instituto Federal? Significa você ter um currículo mínimo da parte propedeutica dentro da educação. E o que significa isso? Significa hoje que a Base Nacional Curricular Comum e a reforma do ensino médio só assegura os currículos como disciplinas obrigatórias, português, matemática e o inglês. Disciplinas como Física, Química, Biologia, Geografia, História, Arte, Filosofia, Sociologia. Elas vão ficar dentro dos currículos do ensino médio como base diversificada. Ou seja, o aluno ou a escola, ela pode colocar no seu currículo ou não. E com isso, gente, nós vamos ter uma diminuição significativa da carga horária docente. Nós vamos ter, nós vamos escondir disciplinas dentro das escolas. Nós vamos ter hoje professores que por falta de disciplina nas suas escolas vão virar professores multiescolas. que vão estar trabalhando em várias escolas ao mesmo tempo. Sem contar também que a reforma do ensino médio traz professores notórios saberes. São aqueles professores que não vão ter formação acadêmica nenhuma, mas que vai substituir todos esses professores docentes que têm titularidade. Então nós não podemos deixar aí para finalizar. O Instituto Federal do Pará, ele corre um sério risco porque com a flexibilização do currículo, grande parte dessas disciplinas, elas vão ser feitas à distância. E o nosso currículo, ele vai ficar empobrecido. Nós vamos hoje disputar o nicho em termos orçamentários com o sistema S. Então nós não queremos a privatização. O Instituto Federal do Pará estão no Brasil todo, 107 anos, trazendo excelência. Nós somos referência em termos do Enem, em termos de excelência do ensino. Então nós não podemos deixar que isso aconteça.